Graças, paz, povo de Deus, passando aqui por esta noite para mais uma oração. E a oração desta noite é a oração do Salmo 83. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 5. Diz assim, ó Deus, não estejas em silêncio, não te cales nem te aquieta-te, ó Deus, porque eis que teus inimigos fazem tumulto e os que te aborrecem levantaram a cabeça. Tomaram astuto conselho contra o teu povo e consultaram contra os teus escondidos. Disseram, vinde e desarraiguêmonos para que não sejam nação, nem haja mais memória do nome de Israel, porque consultaram juntos unânimes e eles se unem contra ti. Louvado seja Deus. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós entramos, ó Deus, diante ao Pai da Tua presença, Pai, nesta noite. Meu Deus, nós pedimos resposta, Pai, que o Senhor possa, meu Deus, pronunciar, Senhor, uma palavra de vitória para esta pessoa, Senhor, a qual o Senhor até hoje o Senhor tem mantido em silêncio. Meu Deus, envia resposta, Pai, em meio a este casamento. Meu Deus, envia resposta, Pai, em meio a esta enfermidade, ó Pai. Em meio a esta pandemia que tem assolado as nações. Meu Deus, estenda as Tuas mãos, santo e poderosa. Meu Deus, livra, guarda o Teu povo, ó Senhor, de todo mal, de toda peleja, de toda adversidade. Meu Deus, repreenda a fúria do adversário, repreenda o mal. Repreenda a afronta, Senhor, do adversário, meu Deus, que tenha afrontado, Senhor, o Teu povo e a Tua nação. Estenda as Tuas mãos, santo e poderosa. Livra, guarda, repreenda, Senhor, de todo mal, de toda enfermidade, de toda obra, Senhor, o Teu adversário. Contra esta casa, contra esta pessoa, contra este casamento, contra esta saúde, contra esta vida financeira, Deus. Eu repreendo agora toda a ação no mundo espiritual e ordeno todo o mal, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Compartilhe para 20 pessoas os seus contatos e o nome do Senhor será glorificado. Compartilha, dê seu like, se inscreva no nosso canal, você que ainda não é inscrito. Sábado estaremos começando a campanha do Salmo 91 e o nome do Senhor será glorificado sobre a Tua vida. Graças e paz, Deus os abençoe. Mande para 20 pessoas, compartilhe, dê seu like, se inscreva e que Deus abençoe, em nome de Jesus.